Nós tivemos um final de semana relativamente tranquilo também na região. Infelizmente, nós tivemos um óbito de um ex-vereador em Juara, segundo informações da guarnição. Ele estaria conduzindo numa via e ele errou a pista, que está interditada, e ele teria caído num rio e vindo a óbito. Nós tivemos também a apreensão de arma de fogo em Tabaporã, onde, segundo a guarnição, eles estavam realizando rondas quando avistaram um condutor de um veículo em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, foi encontrada uma espingarda calibre .22 e também algumas munições dentro do veículo. Ao ser indagado, o condutor falou que ele teria a posse da arma e que estaria em casa, ele teria o registro e estaria em casa. Contudo, ele não apresentou o documento e foi conduzido. Nós orientamos as pessoas que eles têm posse de arma ou registro, que a gente fala. Quando essas pessoas forem conduzir as suas armas de fogo, da sua residência, para a sua chácara ou para outro lugar, que eles levem também a documentação necessária, o registro e a guia de trânsito para poder conduzir esse armamento. Senão, infelizmente, eles vão ser conduzidos à delegacia.